Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São vários shoppings 2019, estava normal Não tinha pandemia O movimento estava imenso, gigantesco Fila apertando o Paraguai O maior elemento é duas horas de fila Americana, é onde vai parar agora Vamos passar aqui Ó pessoal, direita de vocês Americana, shopping azul É até escrito ali, meio apagado o Bariloche É a lógica que a gente vai A gente vai dar vó no quarteirão Vem por aqui pra vocês entenderem Vamos parar atrás que está o estacionamento Subimos um piso, Bariloche A Bariloche é o andar dessa rua aqui Saindo da Bariloche, vocês vão chegar aqui Aí embaixo, é os camelôs Então, saiu do shopping Americana Subiu à direita, 50 metros Vai estar redondo aqui, que é a bandeira do Paraguai Aqui em frente, está um prontinho Americana subiu à direita Aí vocês vão ver aqui, à esquerda, a Monalisa A famosa Monalisa Entrando nessa rua, ali na Monalisa 30 metros Principalmente, depois da Monalisa tem um shopping E em seguida vai estar a Cell Shopping Vocês vão ver ali, vocês olharem à esquerda Ali é a Monalisa E ela aluzindo a Cell Shopping Não, não, não Não adiantando ali, já vê lá A Cell Shopping é assim Vai ficar troco pela calça, eles vão ver a Cell Real Para a pena conhecer lá, tá pessoal Retornando a Cell Shopping aqui, pessoal À direita Descendo aqui, ó Pode caminhar no meio desses camelôs aqui É o quê? 50 metros, lá está Americana Aqui que está o camelô que eu falei pra vocês Isso é uma das réplicas, né Se você tem alguma pergunta, pode fazer, com a vontade Olha, hoje nós viemos para o Paraguai Não filmamos grandes coisas não Porque é sempre uma loucura Aproveitamos e comemos um pouquinho aqui Tem Coca-Cola também, veneno igual lá Restaurante bonitinho aqui Mas é uma loucura na rua Cê está doido, a gente nem filma lá Porque é muito doido Isso é abordado Toda hora para alguém, tipo, comprar alguma coisa Cê está doido Compramos um zé eletrônico ali Para o carro, mas No mais, é Só se você tiver alguma coisa para buscar mesmo É muito doido aqui Cê está doido Aí a esterra Filma de ti Você vai caminhar tranquilo na rua? Nada, tranquilo Não é, porque eles não deixam Aposto que os caras são na pressão Eu aceito Tem um pedaço, aí ele virou tipo assim Como não vem? É sair daqui, como não? Tipo assim Rapaz, você não está mais gostoso Rapaz, você não vê que eu sou perigoso Mas agora está melhor Porque não tem a meia É É mesmo, está pior ainda Está pior ainda Que coisa Que dessa vez é melhor Um pouco melhor É, na verdade Eu quero compreendê-los, né Porque depende ali do salário Eu acho que o rapaz que me buscou lá no meio Quando mostrar que o produto tinha chegado Ele ganha comissão Então como eu tinha falado que eu voltaria Ele pensou assim Eu vou lá Mas quanta van pequena É, tipo assim Eu não gosto de loja que não tem preço Lá onde eu Lá na nossa cidade Você não sabe, eles olham pra você Eu gosto de entrar assim Olhar tudo e eu decidi Agora eu tenho que perguntar Deixa eu perguntar assim Vai mais tranquilo Eu vou falar que agora Eu sou uma pessoa internacional Que roda o mundo Fui no Paraguai já Final de semana deve ser hoje, né Não, a sábado você quer um Nossa É tudo bom Abre normal no final de semana, né Sábado, sim Domingo abre Só abre lá no esquerdo Lá direito, aí nós paramos Que o chão americano É fechado Ah, tem isso Faz arido pro lado da Mona Lisa É merda Mas só até o maior da tarde Só tem que ir no Rio Ah, tá Pois é Sábado mesmo O shopping é a 6 e meia da manhã Nossa A seu shopping A minha da manhã tá aberta A seu shopping A seu shopping Achei bem organizado Assim, é Claro, camelô Naturalmente é bagunçado Mas Me passaram a impressão Ou era pior De que era um lugar sujo Então, assim Melhorou um pouco Não é assim Lá dentro, então Não pede pra nenhum shopping, né A gente tá em Foz do Iguaçu Isso aqui é Uma ponte estalhada Que vai ligar o Brasil Ao Paraguai Tô fazendo Fiz pouco vídeo até agora Porque Fomos no Paraguai E lá não Deu pra filmar muita coisa não Lá é muito louco Agora nós vamos participar Aqui de um pôr do sol Um jantar aqui, né No Marca das Três Fronteiras Depois a gente mostra mais Mas isso aqui vai ser Uma ponte bonita Estalhada, né Cheia de cabos Vai ligar o Paraguai Ao Brasil Brasil que tá fazendo E a Argentina É do lado de cá logo Argentina Paraguai E Brasil Aqui é o Marca das Três Fronteiras Depois eu vou mostrar melhor Aí Sônia Dá um olho aqui O Marca das Três Fronteiras Aqui Olha o tamanho do guinche lá Você tá doido com a altura Aí Sônia Aqui nós temos que respeitar As regras sanitárias Cadê a Sônia? Tá atrás da máscara Aqui nós estamos dentro Do memorial Das Três Fronteiras Assim, né Das Três Fronteiras Aqui tem a ponte Que vai se ligar O Brasil Para o Paraguai Aqui tem restaurante Loja e tal Aqui vai depois acontecer Um show Tem um jantar incluído Que a gente vai jantar ali depois E ali tá o rio Depois eu vou ver Se é o rio Paraná Ou rio Paraguai Vamos dizer É assim Bonito Eu vou mostrar um índio ali Que é muito realista ali Bonito Bonito de se ver Vale a pena fazer o passeio Obrigada Valeu Deixa eu mostrar Isso não é realista demais Olha só É muito realista E parece que vai pegando gente Vai lá Tira Fica na beira do seu ventre Vou tirar foto É muito realista É um índio aqui Em pé Vamos lá Vou tirar foto Você vê Isso É muito realista Tá doido Parece que é verdade A Soli tá turistando ali Vamos achar ela Cadê ela Olha lá Ela tirando fotinha No Marco das Três Fronteiras Aqui o pessoal Vem aqui pra ver o pôr do sol Depois tem janta ali Tem show Grande aqui Grande e bonito É um passeio Vale a pena vir aqui Paga um ingresso Que eu não sei quanto é agora Que é a Soli que pagou É que tem comida Bebida aqui E a Soli de máscara Vamos achar ela agora A Soli turistando lá Vou mostrar num outro vídeo Mas tem três marcos O Marco do Brasil aqui Da Argentina ali do outro lado E do Paraguai do outro lado Que não dá pra ver daqui Mas eu já vou filmar lá Eu vou filmar aqui O Marco das Três Fronteiras Aqui é o do Brasil Ali tá da Argentina Argentina ali E do lado De lá do Rio O Paraguai Esse é o do Paraguai Aí as três fronteiras Se encontram Estão separadas Só pelo Rio Então vamos de historinha Aqui ó No Marco das Três Fronteiras Tem aqui ó Os índios caigangues Habitantes das margens Do Rio Iguaçu Acreditavam que o mundo Era governado por Meboy Ou M-Boy Um deus Em forma de serpente Filho de Tupã Cacique dessa tribo Que tinha uma filha Chamada Naípe E o resto Vocês leem devagarzinho aí Pausa o vídeo E vamos lá Vira aí Olha Que bonita Repara que as águas Do Chafari Estão dançando De acordo com a música Do Chafari Do Chafari Do Chafari Do Chafari Em Brasil ou do Chafari 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 Então, eu vou dar top com a gente. Olha só, eu vou dar top com a gente. Argentina, Brasil e Paraguai. E isso aqui? Isso. Em campo, a vida foi transformada em uma pedro para sempre nas águas de rio. Já o Paraguai foi transformada em uma palmeira, eternamente na garganta de diabo. Os amigos precisam avisar. Conta-se que em uma gruta abaixo desta palmeira, vinte e no boi ligativo. A VGA. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Eu falei três poderes, não, é o marco das três fronteiras aqui em Foz do Iguaçu. Estava lá jantando, por isso que eu não filmei tudo, mas agora filmei um pouquinho. O restaurante está aí. 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 O restaurante está aí.